O Plano de Bairros é um projeto lançado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas para detalhar as diretrizes de uso e ocupação do solo e os instrumentos de política urbana do município. A ferramenta de mobilização popular, criada na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, tem como foco o diagnóstico técnico das cinco macrozonas da cidade. A reunião do Plano de Bairros aqui em Buraquinho terminou em confusão, pois, segundo os moradores, servidores públicos presentes no local tentavam tumultuar a todo instante. Os moradores do Miragem, Buraquinho, dos outros lotamentos, pediram à prefeita que todos os funcionários da Prefeitura que não morassem em Buraquinho, porque tinha funcionários, secretários que moram em Buraquinho e eles têm o direito, sim. Claro, se eles moram aqui no bairro, mesmo sendo na Prefeitura, eles têm o direito de passar a aula no bairro como morador. Mas tinha uma série de funcionários que não tinham nada a ver com Buraquinho, né? Então a confusão foi aí, porque os funcionários da Prefeitura não aceitaram sair, inclusive a prefeita pedindo, gente. A prefeita pedindo, teve chute, teve dedo, teve até a polícia, a polícia teve que entrar intermediando. Os funcionários da Prefeitura agrediram moradores e moradores agredindo funcionários. A prefeita vem fazendo os planos de bairro, né? E tem a presença de muitos funcionários da Prefeitura que aplaudem nas horas que eles querem e vaiam nas horas que eles querem. Isso eu acho que influencia muito na dinâmica da coisa. Então, como a gente já sabia disso, a gente foi um pouco preparado, mas não na intenção de fazer o que aconteceu na reunião. Aconteceu justamente por causa de exageros que aconteceram, né? De coisas desvirtuadas do assunto e tal. Então o pessoal se revoltou, levantou e saiu. No encontro, representantes das associações da região levaram pacotes de propostas que foram entregues à prefeita. O que ficou decidido na reunião é que as associações entregaram os requerimentos à prefeita, os ofícios, solicitando algumas atitudes a serem feitas. Então foi entregue a ela e ela vai analisar. A equipe da SEDU, a equipe, existe uma coordenação do plano de bairro, né? Uma coordenação de técnicos. Eles vão sistematizar o que foi apresentado. E é por isso que nós fizemos questão de entregar por escrito. Porque já sabíamos que ia ter confusão. Então a gente entregou documentado para exatamente confirmarmos depois, quando a prefeita apresentar novamente o planejamento aqui, o detalhamento, vamos verificar se aquilo que nós, Damon e outras associações estão propondo foi atendido. Entre as reivindicações dos moradores estão a realização de um estudo de impacto das novas obras. Basicamente a gente pede para que barre essas verticalizações que estão acontecendo aqui, né? São as verticalizações irresponsáveis, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo de impacto na vizinhança, sem nenhuma contrapartida aplicada aqui no bairro. Então a gente pediu que a prefeita que barre todas essas verticalizações e que se faça um estudo no bairro inteiro, onde a gente projete um futuro do bairro, né? A gente veja onde poderão ser construídos prédios ou casas. Uma manifestação dos moradores está sendo organizada. Informa ainda que sábado terá uma manifestação aqui na frente da MRV para falarmos desse plano de bairro que aconteceu, algumas informações que a prefeita deu que a gente não concorda. Então a gente vai fazer mais uma manifestação aqui no sábado e a partir de para a semana a União dos Moradores de Buraquinho vai invadir a Câmara de Vereadores para negociar com os vereadores a votação desse projeto de lei que está lá na Câmara já. Música Música